Tchururururutututututu Tchurururututututu Tchurururututututu Oi, pessoas! Hoje vamos aprender uma notinha mais, que é assim. O Ré É assim. Deram uma chave no carro Sem olhar para trás O carro atolou no barro O que a gente faz? Agora vamos ver na flauta qual é o som desse Ré para a gente cantar com o som da flauta. Deram uma chave no carro Sem olhar para trás O carro atolou no barro O que a gente faz? Tchurururutututu Vocês gostaram? Então podem ver o nosso próximo episódio Tchurururururu Tchururururu Tchurururul Tchururur